Olá pessoal, estamos aqui para mais um ScoopCast. Eu sou a Renata Castro, sou cardiologista, médica do esporte e estou aqui com o meu amigo João Gifoni, trabalha comigo, também médico do esporte, também cardiologista, trabalha com a área de imagem cardiovascular, principalmente. E a ideia hoje é conversar um pouco com vocês sobre morte súbita relacionada ao exercício e como é que a gente pode avaliar os atletas e não só atletas, mas esportistas, quem faz atividade física, para evitar que esse tipo de evento ocorra. Quase toda semana a gente recebe mensagens tristes mostrando que alguém em algum lugar do Brasil morreu fazendo atividade física ou logo após fazer atividade física. Né, João? É isso aí, é importante que sempre que essas mensagens e esses eventos acontecem, vem aquela pergunta bem clássica, mas ele não passou para um médico, não foi avaliado, não foi visto, não era possível evitar, né? Então essas são as dúvidas frequentes e que a gente sempre traz para a gente, né cara? Será que ninguém viu isso? Ou se viu o que podia ter feito? Sim. É, sem dúvida, porque o tempo todo isso acontece e as pessoas também têm uma... existe esse mito, né? De, ah, se é atleta é super saudável. Então, se alguém ia morrer fazendo atividade física, não é alguém que é atleta e que sempre fez atividade física. Né, João? Geralmente sedentários. É, pois é, acaba ficando a culpa no sedentário, mas quando no fundo existe muito essa... a própria pessoa acaba acreditando assim, ah, eu sempre fiz, então não preciso ir no médico. Exato. E na nossa prática a gente... eu faço a parte de cardiologia clínica e faço o teste cardiopulmonar, o João faz eco, a gente trabalha muito junto. Né, João? E quantas vezes vezes a gente vai fazer um eco, vai fazer uma avaliação e descobre coisas que ninguém sabia, né? Exato. Assim, a gente fica até feliz quando a pessoa chega por ter algum sintoma, alguma coisa, né? Porque ali algum alerta foi dado que ela procurou um atendimento. Mas, muitas vezes, assim, uma pergunta que a gente tem muito no consultório é, mas eu preciso estar vendo sempre? É, aí a resposta que geralmente a gente dá é o seguinte, o atleta não avalia todo ano? Isso tem um porquê. E o porquê é que muitas vezes também você tem o desenvolvimento de uma condição patológica com ou a idade, ou seja, ou treinamento excessivo, enfim, uma série de situações que a gente tem que estar abordando, né? Sim, com certeza. E aí, talvez o pessoal não conheça muito essas situações, né, João? Mas tem doenças genéticas que podem causar morte súbita durante o exercício e que estão ali no gene da pessoa e normalmente a gente não faz, não é o mais comum ficar fazendo teste genético aí e que só vai aparecer lá na frente. Exato. Se eu não tenho o tempo certo, se vai, quando vai. Você não sabe se vai e por isso precisa ficar reavaliando. Uma coisa que a gente conversa muito, né, nós dois aqui, é que tipo de avaliação é a melhor avaliação pra gente poder realmente dar o máximo de precisão em dizer, olha, tá liberado pra fazer esporte de alto rendimento, enfim, pra dar sua corrida ou fazer seu crossfit e etc. E pra vocês terem uma ideia, existem variações aí de orientações no Brasil, fora do Brasil, mas quando a gente fala de avaliações populacionais, e é isso que nos incomoda muito, né, João? Quando a gente fala de diretrizes, qual é a orientação? A orientação é fazer uma consulta médica e um eletrocardiograma, se essas duas situações estiverem ok, ou seja, na consulta nada chamou atenção e o eletrocardiograma também tá tudo certo, a princípio essa pessoa tá liberada pra fazer qualquer tipo de atividade física ou esporte. E infelizmente, essa é uma orientação populacional, porque envolve custos e tal, mas acaba deixando passar em torno de 30 a 35% das causas de morte súbita, ou seja, se a gente seguir o que tá na diretriz especificamente, a gente pega 2 terços das causas de morte súbita e consegue, teoricamente, prevenir, mas sobra ainda 1 terço. E o João trabalha com imagem cardiovascular. Então, João, fala um pouco pra gente como é que é o teu trabalho nessa diferenciação entre o que é alteração cardíaca relacionada à doença e o que é adaptação cardíaca que acontece no coração do atleta, porque pouca gente no Brasil, e eu ousaria dizer no mundo, conhece tanto o coração de atleta, a imagem do coração do atleta quanto você. Então, conta pra gente aí, como é que é isso? É, o que acontece muitas vezes é o seguinte, né? Quando a gente fala do indivíduo atleta muito treinado, né? Existem adaptações que vão acontecer por conta do treinamento. Ah, meu coração é de atleta, eu acho que todo mundo já escutou isso. E o coração de atleta é uma adaptação que surge com o treinamento. E aí vamos ter, por exemplo, cavidades cardíacas com volume aumentado, uma hipertrofia do coração, do miocárdio, que é uma hipertrofia fisiológica por conta do treinamento. Mostra aqui a hipertrofia, ó, sentiu. Aí, ó, aproveitar. Então, a gente tem um músculo cardíaco, esse músculo pode sofrer hipertrofias, que a gente chama de adaptação, por conta de um treinamento de força, por exemplo, ou então essa cavidade, ela vai ter um aumento de volume por conta de um treinamento de anduras. Isso é normal. Normal e desejável. Normal e desejável, né? Porque você está lidando diretamente com um aumento de performance cardiovascular. Porém, existem condições patológicas que se assemelham muito a esse tipo de alteração. Uma das condições é uma cardiomiopatia hipertrófica. Ah, mas a cardiomiopatia hipertrófica, que é o crescimento, o desarranjo dessas fibras em alguns segmentos, em algumas porções do coração, ela é muito característica. Ok, só que existe o desenvolvimento dela. E naquele ponto onde eu tenho que diferenciar se existe uma patologia ou se o crescimento é fisiológico, é ali que a gente tem que ter o maior cuidado e exige, quanto mais exames complementares a gente puder usar para tirar essas dúvidas, melhor. Melhor. Então, na consulta clínica e o eletrocardiograma, a princípio, vão ser iguais. A não ser que o paciente tenha uma história de já ter desmaiado ou de ter história de morte súbita na família, o eletrocardiograma de uma miocardiopatia hipertrófica ou de uma hipertrofia cardíaca, enfim, ventricular esquerda relacionada ao treinamento, vai ser relativamente parecidos. E aí entra a imagem com técnicas avançadas, né, João? Isso, aí você tem que usar de artifícios técnicos e de condições de análise que você vai tirar dúvida, né? E uma das questões é o seguinte, esse músculo pode ser hipertrofiado, mas ele é funcionante ou não funcionante. Condições patológicas levam a uma disfunção. Então a estrutura está maior, mas o funcionamento pode estar alterado ou não. Alterado ou não. E se o funcionamento está alterado, isso fala a favor de doença e não de adaptação relacionada ao exercício. E isso é extremamente importante, né, Ria? Porque quando a gente fala de morte súbita, eu não posso ter dúvida. Claro. E eu tenho que limitar cada vez mais a minha janela desses 35% que você falou. Eu quero, na verdade, ter 100% de certeza. A gente sabe que isso é muito difícil. Mas eu tenho que estreitar essa janela. Então a gente utiliza de toda a tecnologia possível dentro do consultório, dentro do nosso meio, pra gente poder dar essas respostas. E é extremamente importante que a pré-avaliação, uma avaliação pré-participação, ela leve em consideração todos esses pontos. História familiar, história de morte súbita na família. Hábitos do paciente. Hábitos e condições clínicas. Tudo isso aí sendo visto por pessoas que conhecem esporte. Sim, isso é outro ponto importante. Isso é importante. Porque a confusão que existe de normal patológico, a gente vê nos congressos, a gente vê nas discussões, é muito grande. Por conta de, muitas vezes, a pessoa que está avaliando não ter uma vivência de esporte. Isso é extremamente importante. É, e outro ponto muito interessante é que não é simplesmente assim, é atleta, é coração de atleta, é tudo igual. Não. O tipo de treino que a pessoa faz, o tempo em que ela vem treinando e características próprias da pessoa vão fazer com que aquele coração se adapte de forma diferente. Então, o coração de um corredor, de um maratonista, vai ser diferente de um coração de um atleta de força, por exemplo. Exatamente. E o João tem um, a gente tem uma linha de pesquisa bem interessante no futebol, onde a gente percebe que dentro do futebol, os jogadores de futebol vão ter corações diferentes de acordo com a posição. Fala um pouquinho disso aí, João. Porque, assim, se eu entender, como a Renata falou, que um maratonista, ele precisa, o tipo de treinamento dele, provas de anduras, provas de corrida, enfim, ele vai ter que ter um aumento desse coração por uma melhora de performance, melhora de VO2, enfim, tudo isso, você tem um crescimento desse coração em diâmetro, também a espessura, mas o principal é o volume dele, e eu levar isso para um esporte coletivo como o futebol, onde eu tenho posições diferentes, ou seja, eu tenho um volante, eu tenho um goleiro, eu tenho um zagueiro, eu tenho um lateral, onde eu tenho um volume muito maior de treino aeróbico, e a gente sabe que o treino hoje em dia, ele é específico por posição, eu terei, obviamente, adaptações diferentes. E a gente tem um trabalho muito grande de avaliação de jogadores no Brasil todo, são mais de mil jogadores avaliados, qual a porcentagem de jogadores que tem problema? É mínima, só que esses jogadores que tiveram alterações, e alterações que a gente entende como alterações que são de risco, eles eram muito pareios com o indivíduo comum, o indivíduo normal, o jogador que não tinha. Então, como é que a gente faz a diferenciação? Hoje existem técnicas avançadas, onde além de eu ver tamanho, que é uma coisa muito, é um valor absoluto ali, mas ele pode ser comparado com N situações, eu tenho também técnicas avançadas, onde eu estudo esse músculo cardíaco, onde eu vejo se esse músculo tem alguma alteração de função, se tem alguma alteração tipo fibrótica, que fornece gatilhos ali de arritmia, não é só hipertrófica, são arritmias, enfim. Se eu tenho indícios de uma displasia arritmogênica, que é outra doença muito estudada, que leva à morte súbita também, então a gente vai fazendo essa diferenciação. Mas aí é aquela questão que o Renato falou, vamos definir o que realmente aquele paciente ou aquele atleta deve ter de adaptação e se ele merece aquele coração, porque ver um maratonista com o coração dessa grossura, para mim não é o que eu espero dele. Isso chama atenção negativamente. Então o médico que está fazendo esse tipo de exame, é importante que ele entenda do esporte, que ele pergunte para o paciente que tipo de esporte ele faz, com que frequência ele faz, como é que é o treino, porque tudo isso vai ser, vão ser informações necessárias para você poder avaliar o coração, né? Exatamente. E, assim, no nosso dia a dia, né, obviamente que nós não atendemos só atletas, os atletas são os extremos que fornecem todas essas informações, porque eles têm aquele treinamento maior do que uma pessoa comum, teoricamente, né? Eles vão dar subsídio para a gente ter uma interpretação do que é o indivíduo comum. Então se eu tenho um indivíduo comum que faz uma academia, dá uma corridinha, pá, então ele está ali fazendo o seu esporte, eu não espero que ele tenha uma adaptação de maratonista. Ah, e se ele tiver aquele aspecto característico... Informação dilatado... Eu tenho que acender a luz vermelha e falar assim, cara, eu tenho que investigar um pouco a mais, entendeu? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte de a gente dar um plus na investigação, porque o olhar característico que eu esperava não existe. E aí fugiu da regra. E tudo que foge da regra, ele merece uma atenção maior, né? Sim. Isso é fundamental. E hoje a nossa análise, ela parte por essa experiência na medicina, assim, você tem que ter o estudo, obviamente, a teoria e tal, mas a vivência de uma condição específica, e atletas são condições específicas, né? Levam ao nosso entendimento mais apurado e fazer com que a gente, a Renata em todos os cursos dela, eu nos cursos, a gente possa passar essa vivência para os colegas e eles aprendam a fazer, ter esse feeling no diagnóstico. Então, você acredita que se a gente tivesse uma visão melhor sobre o coração do atleta, o esportista e tal, a gente estaria tendo menos casos de morte súbita do que estão acontecendo por aí? Com certeza, porque falando da imagem, a gente bate o olho numa imagem cardíaca e a gente tem características que levam a pensar ou raciocinar em cima de um evento, de uma condição patológica ou de uma condição normal. Então, assim como tudo na vida, eu costumo brincar com você isso, né? O equilíbrio e a harmonia é importante, você tem que ter harmonia na sua vida familiar e tal, e o coração ele tem que ser harmônico, né? Quando você tem cavidades que dispersam uma da outra, criam uma desarmonia ali, eu tenho que pensar nessas alterações, isso é bem nítido, né? A gente ensina isso e isso fica bem fácil de observar, mas voltando a questão dessas fatalidades que acontecem no dia a dia, assim, se a gente tem uma avaliação mais detalhada, avaliação com o olho mais apurado e treinado, com certeza a gente vai pegar mais, pegar mais e diminuir essa janela, né? Além da parte genética que você já tá... Sim, que a gente já faz também, né? Que a gente também avalia a parte genética. Isso é interessante porque hoje em dia os testes genéticos são mais, enfim, mais fáceis da gente fazer, né? E testes genéticos você só precisa fazer uma vez, né? Não é acessível, né? Repetindo, mais acessível, exatamente. E você só precisa fazer uma vez, que a sua genética não vai mudar. Só que o gen pode estar ali mostrando que tem uma alteração genética, mas às vezes aquele gen ainda não se manifestou para gerar uma alteração anatômica, funcional, que a gente vai encontrar nos exames usuais. E aí, para quem tem esse tipo de alteração genética, a gente vai avaliar cada vez mais frequentemente para na hora que der alteração a gente pegar, né? É, e é legal isso, né? Porque o pessoal que tá vendo aí, teste genética é para todo mundo? Ou tem condições que você... Ah, vou solicitar. Condição familiar, alguma coisa? Fala um pouquinho. Ah, com certeza, sim. Acho que ainda não é para todo mundo por vários aspectos. O financeiro já tá muito mais acessível, mas nem todo mundo vai conseguir lidar bem com uma alteração genética. Então, poxa, tô com uma... né? Como se sentir com uma arma apontada na cabeça para que em qualquer momento eu vou ter um problema. E a gente tá falando aqui muito de coração, porque a nossa área e é o que a gente tá conversando, é morte súbita, mas a gente tem que lembrar que tem teste genético para câncer, para demência, para várias coisas que às vezes a pessoa fala, poxa, não quero nem saber, né? Não quero nem saber o que vai acontecer. Mas especificamente em relação ao coração, acho que a gente tem que guiar o teste, a solicitação do teste genético pelas probabilidades daquela pessoa ter doença. Então, poxa, tem história de morte súbita na família. Alguém na família morreu jovem e não sabe porquê. Isso também é interessante porque normalmente, assim, qualquer pessoa que morre jovem fala assim, teve um infarto. Só que na maioria das vezes não é infarto. Quanto mais jovem, mais raro que seja infarto. Mas pode ser uma arritmia, uma arritmia relacionada a uma dessas doenças genéticas. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Tem alguém na sua família que morreu jovem? Ah, morreu. Mas morreu de quê? Morreu de acidente de carro. Até o acidente de carro a gente precisa entender, porque como é que foi esse acidente? Ah, dormiu no volante? Talvez não. Talvez ela tenha tido uma arritmia dirigindo o carro, né? É diferente, não. Foi um acidente horroroso, ônibus, não sei o que lá. Ok, aí, enfim, é outro tipo de morte de jovem. Mas morreu alguém na família que você não sabe a causa. A pessoa tem desmaio, ou enfim, ou acha que, sente que vai desmaiar fazendo atividade física, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa lançar a mão de coisas mais aprofundadas. E aí vem o teste genético. Outra questão também que eu acho que a gente acaba pedindo o teste genético é quando o tipo de esporte é muito arriscado para que a pessoa, tipo, não pode dar mole, né? Ah, poxa, vai fazer um alpinismo, um mergulho submarino, coisas do tipo, cara, se você passar mal naquela situação ali, você morre. Então, nesse caso, eu acho que a gente também pode lançar a mão do teste genético. E outras situações são as situações quando a gente está em dúvida sobre... E aí, é mais para adaptação cardiovascular pelo exercício, ou parece ter doença, você fica ali meio em cima do muro, ou parece uma doença começando, aí o teste genético também pode ajudar muito a gente a definir algumas coisas. E a grande vantagem do teste genético não é apenas a gente, uma vez que faço o diagnóstico, não é apenas o diagnóstico do paciente, mas poder proteger a família toda, né? Exato. Então, isso é muito importante. Fantástico você tirar dúvida, né? É. Dar uma definição. Definição da família, é. Então, isso é interessante. E, João, já que a gente está falando de morte súbita, eu falei assim, quando morre alguém novo, falam que foi infarto, né? Mas outra coisa que falam muito é, foi bomba, foi esteroide. E aí? É, o esteroide a gente estuda, quem acompanha a gente sabe que a gente estuda há anos já, e o esteroide ele leva algumas situações, algumas condições, né? Que atuam diretamente no músculo cardíaco. E essas condições, é importante o que a Renata colocou, só uma pincelada aqui, todo fisiculturista que tem uma morte também fala. Sim, sim. É. E, assim, na verdade, muitas das vezes, o que a gente tem de agressão direta do hormônio sob o músculo cardíaco leva a uma insuficiência cardíaca, né? leva uma disfunção desse músculo. E a gente não pode esquecer que a pessoa, por treinar, por tomar uma, usar uma substância que, teoricamente, deixa você ótimo, ele está imune a todo o resto, né? Principalmente porque você pode ter uma agressão direta, e segundo, porque você não está imune. Há nada disso. Então, o principal é, quando a gente fala de esteroide, quando a gente fala de hormônio, é entender quais são os pontos onde ele vai atuar de colateral, né? De colateral. A hipertensão é uma hipertrofia cardíaca que não é fisiológica, é uma disfunção cardíaca, eu não preciso nem falar que não é normal, porque não é, em qual ponto está. E além de qual ponto eu posso ter, mas como eu avalio, né? E a gente vê que a avaliação, ela precisa ser mais avançada com outras técnicas, porque, usualmente, fazendo os métodos convencionais, você não pega esse tipo de alteração. A gente não pega, é. Isso que o João falou é essencial, porque a gente, você vai encontrar doenças dependendo de como você está olhando. Essa é a verdade, né? A gente está aqui e tem esse coração. Legal. Talvez alguém que não enxergue bem, que, enfim, esteja sem os óculos e tal, e está entrando ali pela porta que vocês não estão vendo, vai entrar e falar assim, pô, o que é aquilo ali em cima do banquinho? Uma coisa embaçada. Então, tudo depende de como você está olhando. E quando eu falo como está olhando, eu estou falando dos métodos que a gente usa. Então, é muito comum a gente ouvir que, ah, o esteróide não gera alterações no coração. Não gera se você usar o método errado, né? Se você usar o ecocardiograma convencional, para você encontrar alteração, realmente, é porque já estragou muito aquele coração, né? Já danificou muito, a lesão já é muito importante. Agora, se você usa métodos mais detalhados, você consegue pegar a agressão antes. E o João tem uma pesquisa bem interessante sobre isso. E os métodos que a gente usa para avaliar lesões cardíacas por esteróide são os mesmos métodos que são usados para avaliar as lesões cardíacas por quimioterapia, né, João? Exatamente. Você utiliza um método para ver se existe alguma cardiotoxicidade ou se existe uma agressão que a gente chama de subclínica. Ou seja, o olho não vai ver. Não vai ver com a técnica convencional, mas a gente consegue observar com técnicas avançadas e consegue interferir. Quem, obviamente, se mostrar ali tranquilo para fazer essa abordagem, a gente está falando do paciente, que muitas vezes você tem culturalmente a questão de que o hormônio não gera nada disso, e também se eu faço atividade física eu não vou gerar nada, né? Eu sou imune e é problema às cardiovasculares. E não é verdade, né? A gente tem, como a Renata falou, saber olhar, interpretar quem é o paciente que a gente está atendendo, se ele faz uso de alguma substância, a gente pode falar de esteróide, mas pode falar também de... Estimulante. Estimulante, cocaína, enfim. Você tem que conhecer o seu paciente, entender o que aquela substância pode causar no sistema cardiovascular, se você existe algum risco utilizando aquilo. Se você já tem uma predisposição onde você vai utilizar aquilo e piora, porque a gente tem também paciente em uso de esteróide estimulante com cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, uma bomba relógio ambulante, né? Mas só que se a gente não... Na questão médica, se você não pensa, você nunca vai fazer o diagnóstico. Entendeu? Se eu atendo um jogador de futebol, exemplo, ele tem uma alteração estrutural totalmente errada do coração, que me lembra esteróide. Eu vou perguntar para o médico dele, pergunto para ele, você usa alguma substância? Se eu não pensar nesse uso, eu nunca vou fazer o diagnóstico. Nunca vai ser fácil para mim e simples, né? Vai ser sempre um diagnóstico não feito, porque esse não é pensado, né? É, e o paciente tem que se sentir à vontade para poder conversar com você sobre isso também, porque senão, tem o Dr. House que fala que os pacientes sempre mentem, né? Só que a questão não é que o paciente sempre mente, o paciente tem que se sentir à vontade de conversar sobre questões muito particulares com o médico. Exato. E daí vem o que a gente sempre fala de que o médico que lida com o esporte, que é o que a gente trabalha, não apenas, mas a gente tem muito essa pegada do esporte, é entender do esporte, entender o que acontece, entender o que é competir, entender a que ponto a pessoa chega, né? Superação de limites e etc. Está desidratado, está fazendo um treino, não, né? Não vou falar de substâncias ilícias, mas está fazendo um treino absurdo, numa condição de estresse físico absurdo, será que ele se preparou para aquilo, né? Uma desidratação, o cara faz uma maratona num sol de 40 graus e tal, o que pode gerar de problema? A gente vê quantos casos na minha maratona aí, maratona do Rio, pô, o fulano morreu não sei quantas pessoas e tal, não é um grande número, óbvio, que bom, mas existe. E aí sempre é um infarto. Sim, a culpa é sempre do infarto, coitado. Então, assim, acho que é importante nessa nossa conversa, deixar clara a importância da avaliação inicial e da reavaliação, porque você hoje não é a mesma pessoa de você há um ano atrás. Doenças vão acontecendo, a gente, a máquina vai envelhecendo também, a gente vai sendo submetido a outros estresses, né? E antes da gente acabar, João, a gente já está com o tempo esgotando, o que que mudou na sua visão, pra gente fechar, o que que mudou na sua visão em relação à avaliação, pré-participação, antes e depois do Covid, que é outro tema também que dava pra fazer 10 podcasts. Uma das nossas pesquisas é estudar paciente com Covid, é a tese do meu mestrado, enfim, mudou porque o Covid, ele pode afetar diretamente o músculo cardíaco e estruturas, né? Vasos, enfim, pericárdio, uma série de estruturas que tem ali uma relação direta com o coração, o coração em si, e você, com esses processos inflamatórios e essas agressões, você pode gerar muitas vezes riscos de arritmia e riscos de alterações que levam a condições de mau surto, né? E aí, assim, ainda é mais complexo, porque você tem ainda que pensar hoje no Covid. No Covid. E nessas condições associadas a eles, que não são tão comuns de pensar, porque você tem uma pouca vivência da doença. É, mas na nossa prática a gente avaliou muitas pessoas no pós-Covid pra poder liberar, pra voltar à prática esportiva, competitiva ou não, e muitas das vezes a gente pegou alteração. Semana passada a gente pegou paciente com alteração. Então, com pericardite, com miocardite, então isso a gente pega o tempo todo, e são alterações importantes e que no momento dessas infecções, mesmo que às vezes num pós-Covid, a pessoa precisa parar de treinar pra se recuperar e pra depois voltar. E tem todo um protocolo. Lembrando, né, Riqui, assim, isso que eu ia falar, os protocolos eles existem. O que falta muitas vezes é o diagnóstico, você pensava. Sim, sem dúvida. Isso falta muitas das vezes, né? E, ah, o cara tem uma doença coronária, ele pode treinar? Pode até certo limite, tem que ser avaliado. Ele teve Covid, ele nunca mais vai treinar? Vai treinar, só que existe um tempo de recuperação. Um momento certo, tem que respeitar, né? Respeitar a doença. Agora, se você não pensar naquilo, deixar passar batido, vai ser mais um fator negativo e um ponto pra ser um gatilho de problema. Sim, sem dúvida. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Em breve, com certeza, vão ter outros colegas aqui da Prime Scoop pra poder fazer outros podcasts pra vocês. A gente tá aqui na Prime Scoop, na Barra. Né, João? Quero deixar algum recado pro pessoal antes da gente. Isso aí, lembrando todo mundo que a melhor avaliação é aquela que você faz. Se esquecer de fazer, ainda é. É pior ainda. É isso. Até o próximo episódio. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho